Música Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando agora em sessão Pipoca Já venho dizer através dessa carta que essa é... Esse é o último episódio dessa temporada de sessão Pipoca Mas calma, não vai jejuar É, mas a gente não vai ficar fora por muito tempo não Semana que vem a gente já tá de volta já Com cenário novo Repaginado É, que é basicamente esse aqui, mas com outro formato Vamos ao assunto do dia que aliás tá minha cara Põe um efeito aqui Esse sessão Pipoca total, minha cara Aliás, foi uma sugestão minha Que eu trouxe aqui pras nossas pautas Mesmo porque ultimamente tava saindo tudo sugestão sua Então dessa vez eu que quis dar um palpite aqui Você que quis falar de terror Nem pensar Tá minha cara, tá um dos gêneros que eu mais gosto Que é o gênero da animação A gente vai falar hoje sobre Lightyear Pois é, é o filme de origem do Buzz O Buzz Lightyear da nossa querida animação Toy Story Quem nunca maratonou os 30 e 10 Toy Stories Podem parar aí É verdade Buzz Lightyear, um dos inesquecíveis personagens de Toy Story Vai ganhar um filme E nós, esse sessão Pipoca Vamos trazer informações quentinhas pra você Importantes pra você que está em dúvida Sobre o que está acontecendo Afinal de contas Por que que tá saindo o trailer O que que tão falando do Toy Story aí É o que a gente vai fazer hoje Pra você ter uma ideia A Disney e a Pixar se juntaram Para mais uma história do universo Toy Story Dessa vez o personagem Buzz Lightyear Ganha um filme todinho seu Para contar a sua origem E o longa ganhou seu primeiro teaser Agora no dia 27 de outubro Aliás, um teaser que não mostra nada Que não conta nada e curtíssimo, né? Só serviu pra aguçar a curiosidade Com certeza Detalhe muito importante É que será o primeiro spin-off da Pixar Ou seja, será a porta Para que outras animações Também possam ganhar seus respectivos spin-offs Será? Pois é Fica a dúvida aí Mas vamos recapitular Pra quem tá meio por fora do assunto Duvido Mas se você tiver meio por fora Essa é a oportunidade O nome de Buzz Lightyear Foi em homenagem Ao astronauta da Apollo 11 Edwin Buzz Aldrin A segunda pessoa A andar na lua E surge desde o primeiro filme de Toy Story Pois é Buzz é um boneco de brinquedo Que é dado de presente para Andy No qual tem inúmeros brinquedos em seu quarto Toda vez que o dono dos brinquedos saem do quarto Os brinquedos criam vida E agem normalmente como seres humanos Conversando, se movimentando Pulando, correndo E por aí vai, né? Segundo informações O filme de Buzz Lightyear Contará uma versão diferente Da conhecida pelos fãs de Toy Story Ela deve abordar a história do Herói que inspirou o brinquedo Segundo a sinopse oficial Abre aspas O filme revela como um jovem piloto de teste Se tornou o Space Ranger Que todos nós sabemos quem é hoje Fecha aspas É verdade E o Lightyear que vemos nesse filme É de um astronauta do mesmo universo Em que se passa o Toy Story Então não tem nada tão discrepante assim E que deu origem ao boneco E desenho animado Que aparecem nos filmes No trailer de Buzz Ele responde a alguns mistérios De Toy Story Como? Como Buzz virou astronauta? A linha do tempo exata De Lightyear E sua relação com a franquia Toy Story Ainda não foi explicada Mas de acordo com o trailer O longa deve mostrar Buzz No treinamento Em suas primeiras missões O personagem pode ser visto Nas aulas de academia Com uma expressão bastante orgulhosa no rosto Pois é Outro ponto é a missão de Buzz Lightyear Enquanto Buzz realiza o treinamento Um quadro branco mostra o caminho Em que o protagonista deve seguir no espaço O esquema parece medir os minutos em uma nave Em relação aos minutos em um planeta Ou estação espacial Ou seja A prévia indica que Buzz Não é apenas um viajante no espaço Mas também do tempo O traje espacial Bom, o traje espacial Icônico de Buzz Lightyear Também aparece no trailer do filme Embora a Buzz passe grande parte da prévia Com um figurino diferente Em uma das cenas Buzz aparece atrás de uma barreira de vidro A prévia dá a entender aí Que Buzz precisou lutar Para garantir o seu traje Outro ponto e observação importante É o botão vermelho O traje espacial de Buzz Conta com um grande botão vermelho em Toy Story E o trailer de Lightyear indica que ele conta com um propósito importante A prévia não revela exatamente a função do botão Mas tudo indica que ela desempenha um papel importante O botão aparece acompanhado com um alerta escrito Cuidado Bom, outro ponto O comando estelar em Lightyear Toy Story não explica muito sobre o comando estelar Citando apenas a batalha dos astronautas contra o maligno imperador Zurich O trailer indica que a organização tem tarefas bem mais importantes pelo espaço E que a atuação do time é bem mais complexa do que simplesmente uma luta dos heróis contra vilões Pois é Bom, o que a gente tem para dizer sobre esse filme é o seguinte São 90 segundos São poucas as informações Mas está aí alguns easter eggs, né? Uhum Algumas teorias O que a gente pode esperar Mas, sobretudo, porta de entrada para próximos spin-offs É o que a gente espera E é isso aí, minha querida Foi muito bom participar com você de sessão Como é que foi essa primeira temporada? Bom, a primeira temporada foi até muito interessante Os primeiros episódios eu confesso que eu estava com medo Mas aí depois parecia que estava no começo Pior Estava no começo Mas foi muito bom Foi muito legal Gostei pra caramba E melhorei bastante Melhoramos Tchau, amigo Beijo Tchau Semana que vem tem mais É, isso aí Cruje, cruje Tchau Que última temporada Meu Deus É, mas dessa vez Com o salário da Tatiana de Simon A gente conseguiu comprar passagens Pra poder ir fazer o salão O tapete vermelho das festas Dos trailers, dos filmes, das edições de gala Você vai ser meu correspondente direto de Las Vegas Exatamente Combinado Bate bola, jogo rápido Sessão pipoca em uma palavra Erros Estreia No sessão pipoca Estar ao meu lado Um erro Levar conteúdo pra toda a comunidade É, você só pipoca Não, eu tô brincando Nossa senhora, você é muito chato Levar esse tipo de conteúdo pra comunidade É muito bom É cultura É cultura mesmo Na TVC Tchau, amigo Beijo Tchau Semana que vem tem mais É, isso aí